Pão e vinho te apresentamos neste altar Opa! Você já é inscrito no canal? Então se inscreva e ative o sininho Pão e vinho te apresentamos neste altar Como sinal que tu recolhes Nossa oferta, tudo que somos, deixamos aqui Pão e vinho te apresentamos neste altar Como sinal que tu recolhes Nossa oferta, tudo que somos, deixamos aqui É um milagre que se dá O pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar Não há limites para o amor Vem transformar também minha vida Pão e vinho te apresentamos neste altar Como sinal que tu recolhes Nossa oferta, tudo que somos, deixamos aqui Pão e vinho te apresentamos neste altar Como sinal que tu recolhes Nossa oferta, tudo que somos, deixamos aqui É um milagre que se dá O pão e vinho em corpo e sangue vão se transformar Não há limites para o amor Vem transformar também minha vida Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, é tu esse milagre de amor É um milagre que se dá O pão e vinho em corpo e sangue vai se transformar O pão e vinho em corpo e sangue vão se transformar Não há limites para o amor Vem transformar também minha vida Ó Senhor, ó Senhor, é teu esse milagre de amor É um milagre de amor É um milagre que se transformaram